Ei, tá chegando a hora, venha participar. Às 18h15 o desfile vai começar. 14 de abril o céu vai estar mais brilhante, luzes cintilantes. Vamos contar para iniciar esse momento importante de lazer e diversão para toda a gente. Estará conosco o cantor Mika Mendes para celebrar a vida e as cores no encontro intercultural Saberes e Sabores. Nos dias 14, 15 e 16 estaremos todos lá e esperamos por vocês.